Estão vendo aquela mulher que amorou em meu coração E cantinho de ser padre pela minha afeição Hoje passa de longe, nem sequer hoje há pra mim É mais um desejão que ser humano, tudo é assim Sei que a melhor solução é dar coração para outra dor Mas a saudade é imensa, talvez me vou ter para que eu desesperar Estão vendo aquela mulher que amorou em meu coração E cantinho de ser padre pela minha afeição Hoje passa de longe, nem sequer hoje há pra mim É mais um desejão que ser humano, tudo é assim Estão vendo aquela mulher que amorou em meu coração E cantinho de ser padre pela minha afeição Hoje passa de longe, nem sequer hoje há pra mim É mais um desejão que ser humano, tudo é assim Sei que a melhor solução é dar coração para outra dor Mas a saudade é imensa, talvez me confessa que eu devo ser lá Eu me engano, talvez me confessa que eu tenho mais pra mim Eu me engano, talvez me confessa que eu tenho mais um desejão Eu me engano, talvez me fome tudo pra mim